É gente, não tem como falar de verão sem falar de cor, não é mesmo? É por isso que hoje a inspiração aqui na Telure vai ser o pink. Que inclusive, né Thaís, é a grande inspiração aqui da coleção Telure. A coleção veio com bastante pink, mistura de pink com goiaba. A gente realmente vê esse destaque pra essa cor, que na verdade assim, é uma cor atemporal, né? Acho que não tem mulher que não goste de pink. Não, acho que a cor favorita, acho que da maioria das mulheres é o pink. Desde criança, né? Desde criança, já vem aquela coisa, mãe colocando roupinha rosa na criança. É verdade, a gente vê várias tonalidades do pink, né? Uns mais fortes, outros mais claros, inclusive no couro, que eu acho que essa é uma grande aposta agora da Telure. Sim, essa foi a grande aposta, a jaqueta, desejo da coleção. Realmente as mulheres estão desejando. Estão desejando as peças de couro rosa. E vale a pena a gente ressaltar que o couro, que é a Telure usa, é couro legítimo, né? Isso, é couro legítimo, não é couro ecológico, o couro eco, que todo mundo chama. Porque pra dar aquela durabilidade da peça, que o couro eco é uma coleção, você usou, bateu, já não tá mais bonito. Ou seja, você vai comprar qualidade, né? E o vestido também, o vestido de couro, acho que além da jaqueta, o vestido também deve ter virado desejo, né? O vestido virou, o vestido é coisa mais linda, a modelagem dele é ótima. É verdade, é vazê, né? Que dá aquela silhueta feminina. Ele dá uma afinada e ele dá uma abertura, ele fica muito lindo. É verdade. E não podemos também deixar de citar, né? Como a gente fala de verão, as estampas, né? E essa é a estampa que também tem todo o conceito dessa coleção verão. Sim, a estampa que a gente mostrou hoje é a estampa floral white, que traz o animal print, que ele não saiu de moda ainda, pode apostar ainda por muitas coleções. Que a onça vai continuar, ela não morre nunca. E misturado com os florais. Com os florais, já pelo tema seu garden party, esse jardim florido. Lindo, lindo, lindo. E tá vindo mais peças, é apenas uma mostrinha, né, Thais? Porque as mulheres têm que vir pra cá. Sim, apenas a coleção ainda tá muita coisa pra chegar. Toda sexta-feira a gente tá recebendo novidades. E cada vez tá vindo peças mais lindas. Então, vamos fazer o convite pra elas virem aqui, que o endereço é bem fácil, né? É na rua 7 de setembro, 3219, entre as suas Recife e Pernambuco. Legal. Então, fica o nosso convite pra você vir aqui neste verão 2015, pra você se inspirar com a telura e, claro, sair com muito estilo por aí. Tchau, tchau.